Olá amigos do canal, na verdade, escondida mesmo ela não está, pois está localizada às margens da BR-101, em Itapema, Santa Catarina. A Praia do Plaza não pode passar de uma visão rápida do mar esverdeado a caminho de Balneário Camboriú, mas basta um olhar mais de perto para você descobrir um lugar repleto de belezas únicas. Hoje vamos conhecê-la. Vem comigo? Por ser mais afastada do centro, cerca de 3 km, a Praia do Plaza costuma ser menos frequentada do que as outras demais praias de Itapema. Seus frequentadores mais assíduos são os hóspedes do Plaza Itapema Resort, que a deu esse nome, mas que recentemente foi vendido e está mudando para a nova rede da Hard Rock Hotels. Aqui, a faixa de areia é larga e o mar tem tom azul esverdeado, mas é bastante agitado. Por isso, surfistas gostam muito de praticar o surf nesta praia. Quem busca um mar mais calmo deve ir para a enseada próxima ao restaurante Cabral da Ilha, onde existe um atracadouro para barcos no ambiente da marina. Na curta faixa de areia, estendem-se pedras imensas, ondas perfeitas para o surf, locais de calmaria para um banho de mar e uma ilha cheia de mistérios. Um lugar que merece ser descoberto. Embora fique em frente ao Hotel Plaza, a praia tem acesso público, garantido por lei, através de uma pequena trilha na mata. O final desta caminhada é presenteado por um mar agitado que bate com força nas pedras. Com um pouco de imaginação, as rochas que se estendem em todo o canto norte podem ganhar contornos inusitados, de tartarugas a um imenso hipopótamo. Longe das pedras, as ondas são um convite para um surfista. Para quem tem disposição e força nas pernas, a caminhada pela faixa de areia leva até uma parte da praia que, separada por um novo corredor de pedras, tem águas tão calmas que ganha o apelido de praia mansa. No caminho, delicia-se com a revoada das gaivotas tão acostumadas à tranquilidade da ilhota que nem se importam em voar baixo. A praia é conservada e limpa pelo hotel, que serve os hóspedes ali, na beira do mar, é a garantia de um mergulho em águas transparentes. Um convite irrecusável em dias de calor, aceito com prazer por quem quer conhecer a praia mansa. No lado oposto, fica a marina do hotel, de uso exclusivo para hóspedes. Descortinam-se no horizonte as ondas fortes da praia grossa à direita e a orla de Itapema, contornada pelos prédios, com vistas de encher os olhos. Você tem espírito aventureiro? Então experimente seguir pela praia mansa até a ponta da praia pelas pedras, que darão acesso à Ilha dos Piratas. Na verdade, um elevado de terra ligado à praia. Pequeno, mas com uma atmosfera única que compensa a visita. A ilha está numa área de marinha, mas o hotel tem autorização para o uso desde que foi inaugurado na década de 70. Eu sou o Luiz Lunardelli e agradeço muito a sua companhia nesta nossa viagem de hoje, esperando encontrá-lo em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e comentar. Muito obrigado e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri